Chega mais Self Self pessoal, to aqui contra o vídeo para falar mais uma vez sobre o Rainbow Six Siege Hoje um vídeo um pouquinho diferente, a parte 2 da realidade contra o videogame Eu já fiz um vídeo desse aqui faz uns 2 anos, logo quando o Rainbow Six Siege saiu O canal estava no começo, então muita gente ainda não deve ter visto, eu tinha sei lá uns 2, 3 mil seguidores na época Quando eu fiz uma pesquisa aqui no Google e procurei imagens de soldados para ver se eles se pareciam de fato com os operadores do jogo A gente sabe que a Ubisoft estuda muito para fazer esses personagens, eles não são reais obviamente Mas eles levam em conta o uniforme, eles levam em conta a cultura daquela unidade policial para fazer os operadores Como eu já fiz de todos os operadores base há 2 anos, agora que a gente tem um número considerável de operadores DLC Eu vou fazer essa comparação, eu fiz uma longa pesquisa no Google e vou trazer isso para vocês agora Vamos lá, começando na Operation Black Ice, os canadenses faz tempo, em a primeira DLC do jogo que veio o Buck O Buck foi introduzido no jogo e naquela época era uma DLC temática do iate enroscado num iceberg, então era muito gelo Por isso ele tem esse uniforme mais claro, mais para o azul, para o cinza Eu fiz uma busca na internet e essas foram as fotos mais próximas do Buck e nem se parece tanto assim A gente vê nessa foto de cima, tem um cara com uma touca e um óculos O Buck não usa óculos, pelo menos no loadout, no uniforme padrão dele E nessa foto de cima, na verdade, é uma cor mais para o cinza desértico do que para o ártico Mas lembra alguma coisa, aí embaixo, outros soldados canadenses, o uniforme é completamente diferente Mas eles tem uma barba, tem uma cara mais de lenhador, o que lembra de certa forma o Buck Vamos avançar Junto com o Buck foi introduzida a Frost Daí a Frost que tem a mesma cor de uniforme, cai nos mesmos conceitos do Buck O uniforme real da JF2 é mais esse desértico ou camuflado no verde ali De qualquer forma, procurei mulheres nas Forças Armadas Especiais do Canadá Encontrei essas aqui Nenhuma se parece de fato com a Frost Tem algumas moças, sim, na JF2 Mas não são de fato tão parecidas com a Frost Que parece ser uma mestiça, né? Mais uma cara oriental Vamos avançar Na sequência, a gente teve Navy Seals Esses foram os mais fáceis de encontrar Porque é uma das forças de elite dos Estados Unidos O Blackbeard é bem caricato Então em cima a gente já tem uma foto de um sujeito com óculos, bagudo Lembra até aquele Medal of Honor Que tinha um cara que lembra muito o Blackbeard E algumas outras fotos aí O uniforme bate perfeitamente O capacete bate perfeitamente Óculos Eles fizeram uma reprodução Daquele estereótipo do Navy Seal E eles acertaram na mosca Esse não tem nem o que discutir Depois temos a Valkyria E vale lembrar que tanto o Blackbeard quanto a Valkyria Foram introduzidos numa DLC Que se passa no mapa fronteira No Oriente Médio Então eles tem essa premissa De estar nesse tipo de conflito ali Afeganistão, Iraque Então eu achei mulheres, sim Na Navy Seals Em cima a gente vê uma foto de uma mulher O uniforme bate bastante Embaixo com lenços Mesmo tipo de uniforme Levando em conta O ambiente Tem o óculos Tem o véu Eu acho também que Aí no Navy Seals A Ubisoft foi perfeita E cravou exatamente Com soldados reais Então A expectativa Foi perfeita com a realidade E aí a gente chega ao BOP Enfim O Brasil estava representado Num jogo de videogame O Capitão Tem muitas coisas aqui Que a gente precisa levar em conta Primeiro O uniforme é perfeito Eles copiaram Sim o BOP Um trabalho muito bem feito E o Capitão No primeiro momento Ele certamente Foi inspirado No Capitão Nascimento Do filme Tropa de Elite Nas fotos A gente vê aquele sujeito ali Que até viralizou na época Tem um soldado Tem um soldado do BOP Com um tapa-olho Também tem um cabelo parecido Cor de pele muito parecida E o uniforme do BOP E é isso mesmo Eu acho que eles cravaram também Nessa reprodução Do soldado brasileiro Só achei que o gadget dele O Mark Flash É uma coisa Mas tudo bem A gente entende que É uma licença poética Para fazer o jogo fluir E ter lá Sua habilidade Não quer dizer que é 100% realidade Mas eu acho que a Ubisoft Acertou também Em fazer o Capitão Muito próximo Do que representa Um soldado do BOP Temos a caveira E a caveira Seguindo a lógica Também o uniforme preto Tem a boina Que sim As mulheres do BOP Usam boina Existem mulheres No BOP A gente vê algumas fotos aí Muito parecida Também tem esse desenho De caveira no rosto Uma pintura Licença poética Também Para poder Se aprofundar Numa ideia De um personagem Eu gostei E não sei vocês Mas eu acho que eles Também cumpriram a ideia De reproduzir bem O soldado do BOP Chegando ao Japão Ribana E aqui algumas fotos De japonesas Nasati Que é a Unidade especial Do Japão Também ela está Com um gorro ali O uniforme É da mesma cor É parecido Mas tem muita coisa De licença poética Também De um personagem Que eu acho Que aqui no Japão Eles tentaram levar Mais para um lado Do mangá Então Essa toquinha O rosto da Ribana É um conceito Um pouco diferente Dos outros operadores Mas Dentro daquilo Que a gente imagina Eu achei que ficou muito bom Na verdade Isso aqui ainda nem é a Sat Isso aqui é a polícia Metropolitana de Tóquio Eu não encontrei Mulheres na Sat Para ser sincero Até porque A sociedade japonesa Ela ainda é muito Patriarcal De certa maneira Até machista As mulheres tem pouca entrada Na área militar Vamos avançar então Que a gente vai chegar No Eco E aí o Eco Sim Eles se basearam Bem na Sat A Sat Que é a Special Assault Team Que é a unidade de elite Do Japão E o Eco Cumpre bem isso Ele tem Ali uma máscara Que é uma espécie De um ninja Mas a cor do uniforme Bate Tem um mais azul Mais escuro Eu acho que Também A Ubisoft acertou E esse Operador Tá muito bem feito A gente chega na Espanha Com a Dio E o Jacal Também As cores do Jacal Estão perfeitamente Alinhadas A realidade Dessa unidade Especial Da Espanha As cores Até o Gett A gente vê Esse soldado Embaixo Na verdade É um óculos De visão noturna Mas dá Essa potencializada Para que o personagem Fosse criado Tivesse esse Gett De encontrar pegados Colocar óculos Eu acho que Foi legal também Se a gente avançar Agora vamos chegar Na Mira Óbvio que Esse espelho negro Que ela tem como Gett Não tem nada a ver Com a vida real Mas As cores do uniforme Da Mira Também batem Com a Dio E sim Existem mulheres Na Dio Como ela usa Esse capacete de formiga Bem grande na cabeça Como de fato A polícia espanhola usa Olha na foto Para essa formiga atômica A gente não consegue Ver o cabelo dela Em função desse capacetão Eu não sei Se ela é loira Se ela é morena Mas Deixei duas opções Para vocês Aí vocês decidam Se vocês preferem Que ela seja loira ou morena Fique imaginando aí Como seria a Mira Sem capacete A gente chega em Hong Kong Com a Ying E aí também Força policial Lá em Hong Kong Assim como o Japão Bem difícil De encontrá-las Nessas forças especiais Não encontrei Não encontrei nenhuma foto De mulheres Encontrei fotos Sim de mulheres Na polícia metropolitana De Hong Kong E Aí não tem nada a ver Né Aí assim como no Japão É polícia que fica ali Dentro da cidade Fazendo mais Um trabalho preventivo Não é Uma Um tipo de Agente Que vai entrar Para combater terrorismo Ou um tipo de De ameaça grave Então a Ying Nesse aspecto Ela tá mais Na licença poética Tá longe De encontrar Uma operadora Mulher assim Na força especial SBU Já o Legion Eu acho que eles fizeram Um boneco Bem interessante O SDU A gente vê em ação Em algumas fotos Aqui em cima É sim A SDU Com Uma farda Completamente Diferente da Ying E do Legion Mais desertica Tal Com capacete Uma pegada Até mais americana Já embaixo Outras Fotos Também da SDU Mas com uniforme Completamente Diferente Eu acho que Para ações Mais em cidade Coisas de menor Complexidade A gente vê Os soldados Usando calça jeans Bermuda E aí uma Uma balaclava No rosto Capacete Normal E o que mais Me chamou a atenção É que tem um Um bonequinho Da SDU Que é vendido Lá em Hong Kong Que é um sucesso Que ele tem Tá vendo ali Bermuda A camiseta O capacete Ele é muito Parecido com o Legion Então eu acho que A Ubisoft Se inspirou Nesse boneco Que é Um sucesso Lá em Hong Kong Em função Da polícia E é vendido Eu acho que eles Se inspiraram Nesse boneco Para fazer o Legion Porque eles são Muito parecidos E o boneco Ele é mais parecido Com o Legion Do que o Legion É parecido Com algum policial De Hong Kong Na sequência A gente chega Na Grom Que é a unidade Especial Da Polônia A gente teve A Zofia Como operadora De ataque E ela Me parece muito Com essa mulher Com óculos escuros Exatamente ela Sem pôr nem tirar Então Se inspiraram Nessa foto Provavelmente E o uniforme Tá muito parecido Sim Com a Grom Tive alguns soldados Aí Avançando A gente chega Na mesma lógica Com a Ela O uniforme Tá perfeito Tá batendo É parecido Encontrei essa foto Aqui De uma operadora Da Grom Com um boné Com uma mochila Nas costas Um uniforme Muito parecido Então Sem pôr nem tirar Mais uma vez O videogame Seguiu a realidade É isso A Grom Tá perfeito Gostei muito Chegamos na Docaeb E unidade especial Da Coreia do Sul O uniforme Bate Sim Mas como ela é uma hacker Obviamente Que a gente vai ter Uma distorçãozinha Aqui e outra ali Pra adaptar o personagem A necessidade Mas eu acho Que dentro Daquilo que a gente vê Das operações especiais Da Coreia do Sul Elas estão Perfeitamente alinhadas Pra minha surpresa O Vigil Cara Olha isso Você vai falar Nossa Eles acertaram É perfeito É o Vigil É Tá muito parecido Com esse soldado mesmo É verdade Só que tem um Porém aí E que me chamou Muita atenção O Vigil Se parece muito Com esses soldados Que não são Sul-coreanos Aí é que tá Na minha pesquisa Quando eu encontrei Eu fiquei surpreso Porque Esse tipo de farda Esse tipo de máscara É utilizado pela polícia especial De Taiwan E não da Coreia do Sul Então é uma cópia De uma farda De outro país Imagina se eles lançassem O BOP Aqui no Brasil Com a farda do Chile Por exemplo A gente ia ficar Abismado Eu não sei como Que os sul-coreanos Receberam isso Mas esse não é Uniforme Da polícia De uma força especial Da Coreia do Sul É de Taiwan Então Meu Eles viajaram aí Eu acho até Uma falta de respeito Com os sul-coreanos Avançando A gente tem o Lion E a unidade De combate A Antiterrorismo Biológico Esse tipo de coisa Encontrei algumas fardas Assim Existe sim Uma unidade De combate A Bioterrorismo Até a ONU Tem uma Uma unidade Que Que vem Soldados de todos os países Pra ajudar Em situações mais complicadas Com especialistas E aí a gente encontra Assim Essa máscara Tem um pouco Da licença poética Também Pra deixar o boneco Mais Interessante Com as cores Mas eu acho que eles não fugiram Muito da realidade não É bem por aí Assim como a Finca Encontrei mulheres Também Nessa unidade Então Não é nenhum absurdo A farda amarela É a padrão Grupo de intervento Especiale A Diz Só que tem um porém Embaixo Esse é o uniforme Da Diz O uniforme da Diz É azul Não é Esse Verde Né Com essa boina vermelha Aí você fala Não, mas parece muito Em cima eu tô vendo Mas esse uniforme verde Com a boina vermelha É do exército italiano Não da polícia Então existe uma grande diferença Mas Se inspirando no exército italiano Eu acho que eles acertaram muito Porque olha o colete É exatamente isso É perfeito O colete A boina é perfeita Tem um sujeito ali com uma barba Mas a barba Em si A gente pode mesclar um pouco O soldado de baixo Que tem barba Com o soldado de cima Que tem só um cavanhaque Mais um uniforme parecido Só tem esse pequeno detalhe aí Que esse uniforme Essa farda Pertence ao exército E não à polícia Obviamente que a mesma coisa Se aplica a Alibi Que tem o uniforme do exército Embaixo a gente vê De novo o uniforme da Giz Que é a unidade especial Mas Eles se espelharam certamente Nessas fotos De mulheres italianas Nas forças armadas Olha essa da esquerda É exatamente a Alibi É o mesmo uniforme É a boina É o cachecol Embora de uma cor diferente Mas Meu É muito parecido Então eu acho que eles Se inspiraram E acertaram No começo O Rainbow Six Siege Se baseava muito Nessas unidades Pra fazer esses operadores Hoje eles vão pro país E pegam De uma maneira geral Pelo que a gente Pôde constatar aqui De forças armadas Policiais Exército Marinha O que for Pra dar uma cara Aos operadores Mas é isso pessoal Assim que a gente acumular Mais personagens De DLC Eu faço outro vídeo Isso é Se vocês Gostaram desse aqui Deixa eu saber nos comentários Se vocês acham legal Esse tipo de vídeo Não esquece de deixar aquele like Um forte abraço E eu fui Aqui hein